Quero primeiramente agradecer ao povo de Capitão Gervás Oliveira pelo voto de confiança. Ser prefeita desta cidade significa acreditar na participação popular e na ação política como um poderoso instrumento de transformação social. É necessária a união e o trabalho de todos. Venha participar do nosso programa de fortalecimento da participação feminina na política. A mulher traz a sua sensibilidade, o valor da família, a competência de trabalhar e realizar. Sou a prefeita Gabriela Coelho.